e o vídeo de hoje é o favorito de todo mundo inclusive o meu que é o que vídeo de dumpster gente estou numa cidade que nós estamos de passagem aqui na filadélfia eu falei por que não ir checar para ver se tem coisa no dumpster está um dia gostoso tem um solzinho então bora lá para mais uma aventura vamos cruzar os dedos porque hoje a gente não volta sem encontrar alguma coisa o que será que as lojas aqui da filadélfia estão jogando no lixo então bora lá pessoal estamos chegando no dumpster olha cada cidade que a gente vai a gente vem dar uma olhada no dumpster será que tem coisa acho que ali tem coisa ali tem coisa eu vou dar um pulo aí dentro acho que aqui tem coisa se não tiver pelo menos a gente faz um exercício de entrar e pular do dumpster acho que não é não é lixo mesmo propaganda enganosa tem coisa que era não é mas no próximo a gente vai ter sorte vamos confiar vamos confiar e aqui e aqui recicláveis lixos recicláveis não tem nada o povo não recicla vamos ver aqui trash only o que tem aqui e olha as coisas mas tá arrebentado e isso aqui era passeio de maquiagem mas ó tá cheio de folha e aí e aí e ela chegamos em mais um e dar uma espiada tem bastante dumpster aqui em lugar bem aberto bom de ver e aí e aí e aí e aí e aí e eu acho que tem ali para um negócio vermelho ali e eu acho que é vou pular lá no fundo tá vendo que tem um negocinho vermelho eu acho que é alguma coisa se não for vamos perder viagem mas não faz mal e aí e aqui é só papelão ó e aqui eles abrem as caixas de papelão e jogam só os papelãozinho mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Olha isso Gente, uma árvore de natal Uma árvore de natal E olha a quantidade Do copo Olha isso Ah, esse aqui quebrou, mas dá pra pegar Dá pra pegar Uma coisa do canudo e trocar pra outra Olha Olha isso Deixa eu ver, sem mais alguma quebrada Ah, esse aqui quebrou fundo Tá quebrado fundo Olha só o que tá bom Esse aqui tá quebrado dentro Ah, esse aqui tá bonitinho pra colocar a coisa dentro Esse aqui tá quebrado Isso tá bonito, vamos levar Ainda é bom Fiz grintadinho Não, bora pro próximo Já temos uma árvore de natal Ho, ho, ho Papai Noel chegou E olha Ali tem outro dumpster Aqui eles são azul Azul, minha cor favorita Será que tem coisa? Que loja será essa? Ah É coisa de festa Coisa de festa Papelão Ai, vou pegar uma caixa dessa aqui Pra colocar minhas coisas Vamos ver ali no próximo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ixi, aqui passou Nossa Que bagunça Aqui já passou gente Pode ser que tem alguma coisa Jogaram Jogaram coisa ali Será que vale a pena? Vou me encher de palha Olha quanta palha tem aqui Nossa Não, esse aqui não vale a pena Acho que não tem nada Já passou alguém aqui Bora pro próximo E olha O dia hoje Tá maravilhoso Pra fazer dumpster Não tá muito frio Tá esse solzinho Gostoso mesmo Eu tô só com essa jaquetinha Que assim Tá adorando Vamos dar uma olhada ali No próximo Eu tô esperando Só o caminhão sair Vocês estão vendo Que tem um caminhão lá atrás Lá é o meu dumpster favorito Só que o caminhão acabou de chegar Vou ter que fazer uma hora aqui E olha Aqui tem mais Tem mais dumpster aqui Vamos ver se tem alguma coisa Olha isso Tem um negócio aqui gente Pera aí Nossa que pesado Deixa eu ver o que que é O que será que é Que tem aqui Que será Que será Olha isso Que linda moldura Desse espelho Olha É dar ó gente É capaz de ter mais coisa aí Deixa eu puxar aqui Pra gente ver Nossa É de bambu Ou madeira Sei lá Nossa Muito bonito Deixa eu ver aqui Será que tem mais coisa aqui Não Vou ver O outro lado ali Pera aí Que legal Um espelho gigante Achei linda a moldura Vou tirar pra nós ver Pelo menos Aqui Será Será Tem mais coisa Aqui embaixo Não Não tem mais nada Essa coisa Essa caixa Que já tá montada Aqui Pra colocar Minhas coisas Pera aí Pera aí Tirar o papelão De dentro Vou levar ela Jogando aqui por cima Vem que eu vou tirar Essa caixa Ela é grandona Tirei Ah tá cheio De caixa dentro Olha aí Vou tirar as caixinhas Vou pegar ela É E olha O caminhão Foi embora Será que vai ter coisa Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Essa é minha loja Favorita Ai Tomara que tenha Alguma coisinha Deixa eu ver aqui Nossa Mas tá bem cheia Nossa Deixa eu ver O outro lado Pera aí Ai Pisei no caco de vidro Pera aí Vamos lá. Tem coisa aí no fundo. Ali acho que tem um quadro. Tem alguma coisa nessa caixa. Acho que eu vou ter que entrar aí. Ai, ai, ai. Vou entrar. Espera aí, gente. Está entrando mal junto. Está cheia. Deixa eu mostrar para vocês. Está cheia. Vou ter que tirar ela daqui. Olha esse aqui. Tem até moletom, gente. Olha isso. Moletom. Vou levar. Vou ver se eu tiro a caixa. Eu mostro para vocês depois que eu tirar. Espera aí. Nossa. Tem muita coisa aqui ainda. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Uma manta. Uma manta. Olha isso aqui, ó. Não consigo ver o que é. Eu acho que é uma mesa. Olha isso aqui, ó. 80 dólares. De verdade. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Consegui, 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 consegui. Isso aqui dá para arrumar, olha. Dá para arrumar. Pessoal, olha. Aqui está as partes da mesa, ó. Era uma mesa de mármore. Dá para fazer até de madeira, se quiser. Acho que tem outra caixa aqui, ó. Deixa eu ver. Espera aí. Está escuro. Tem outro negócio aqui. Tem outro negócio ali. E olha, a caixinha que eu consegui pegar está assim, ó. Eles quebraram. É quadro, ó. Eles quebraram tudo a primeira parte, ó. Olha. Que pena. Que pena. Eu acho que até tem mais coisa. Eu estou ansiosa para ver tudo que tem dentro daquela caixa. Tem muita coisa. A caixa é enorme, enorme, enorme. Eu acho que aqui não tem mais nada. E se tem, está muito difícil. Não. Não tem mais nada. Bora. Bora ver o que tem na caixa. Mas conseguimos muita coisa. Não tem mais nada. E olha, juntei tudo, gente. Juntei tudo. Achei mais esse negocinho aqui no chão, olha. Dá para colar em alguma coisa. Olha que bonitinha a florzinha. Uma decoração. Dá para colocar um fiozinho e colocar na árvore do Natal, se quiser. Esse suporte de mesa eu não vou levar. Porque não temos lugar no nosso motorhome para levar. Não cabe. Vou deixar aí para o próximo. Eu coloco ali por cima. E aí fica mais fácil para a pessoa levar. Só cortar uma tabuinha e dá para fazer uma mesinha, olha. Um aparador. Coisas maravilhosas achamos. Pessoal, já estamos aqui na nossa casa sob rodas, no camping. E eu vou mostrar para vocês todas as coisas que nós encontramos nessa aventura. Nem eu vi direito, porque foi tanta adrenalina pegando lá que eu nem vi direito. Então, do jeito que estava lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, primeiro foram os copos, olha. Os copos e a árvorezinha de Natal. Vai dar para fazer alguma coisa com esses copos. Os canudos eu vou guardar, porque a gente usa muito canudo reutilizável. Porque eu não compro mais canudo de papelão. Então, eu vou usar. Vou ver o que presta, o que não presta. Olha, esses daqui, olha. Esse aqui está perfeito. Só um pedacinho de que quebrou. Mas os canudos estão ótimos. Olha isso aí. Aqui tem mais uns negocinhos. Esse aqui está quebrado. Aqui tem mais um copo. Esse daqui está perfeito, olha. Porque a tampa desse estava quebrada. E eu troquei a tampa, olha. Peguei uma tampa nova. Olha, ficou muito perfeitinho. Olha, tem esse aqui com a letra A, letra G, J, letra K e letra E. E mais um canudo aqui. E aí, mais uma bolinha. E isso aqui agora é lixo. Vou deixar aqui no chão. Apeca não está nido, não é? E olha, esse negócio aqui eu não sei o que que... Ah, é para molhar o cabelo e para molhar o rosto, olha. Olha. Para quando vai finalizar o cabelo, coloca água. Que legal, gente. Eu que tenho o cabelo cacheado, é só colocar... Até para colocar com um pouquinho de creme e fazer... Fazer... Umedecer o cabelo na parte da manhã. Aqui temos... Espero muito, muito mesmo que essa manta coberta, sei lá, não esteja rasgada. Que eles não tenham rasgado. E o pavizinho está puxando ali. Olha quanto saquinho que eu encontrei, gente. Olha isso aqui. Um monte de saquinho. E acho que ainda ficou uns lá no fundo que eu não consegui pegar. Agora vamos ver. Eles jogaram com sacola e tudo, gente. Se eles não passaram a navalha, é muita, muita sorte. Olha aí. Nossa, está novo. Novo, novo, novo. Olha isso aqui, olha. Não é usado. Porque está até com os negocinhos. Olha isso aqui. Está com os negocinhos, gente. Está novo. Olha, está com o negócio do papelão. Deixa eu ver. Aparentemente, não tem nada estragado. Nossa. Que maravilhosa. Dá até para fazer um furo nela e fazer uma... Como é que chama? Um poncho? Um poncho. Nossa. Bom, pelo menos agora eu não achei nenhum defeito nela. Muito quentinha, gente. Muito quentinha. Tem que lavar, né? Claro. E aqui... Ah, tem mais. Tem mais negócio aqui dentro. Como é que é isso aqui? Ah, esse é colado aqui. Despregou aqui. As tampas. Dá para arrumar. Dá para arrumar. E aqui atrás que está os negócios. Tem mais negócio de cachorro aqui. Mais saquinho. Está cheio. Nossa. Eu ia comprar. Nem precisa mais comprar. Olha isso. Será que eu uso sacolinho? Ah, tem um carro de vidro aqui. Tem que jogar fora. E esse aqui é um cesto. Gente, esse cesto está bom. Olha aí. Se passar cola... A única coisa que aconteceu foi que descolou. Se passar cola, dá para deixar para colocar roupa suja. Olha aí. Ah, não. Vou consertar. Vou consertar sim, senhor. Olha. Perfeito para colocar roupa suja. Dá para deixar até lá dentro do chuveiro. Deixa eu ir colocando essa... A manta eu não vou colocar. Vou deixar ela separada ali. Temos aqui uma árvore de Natal. Eu já tenho árvore de Natal. Então, o que eu vou fazer? Vou botar tudo numa caixa. Essas coisas. E vou colocar para doar. Vou levar para doar. Porque eu não posso ficar levando, né, gente? Se eu conhecesse alguém por aqui, eu doaria. Pessoalmente, mas eu não conheço ninguém. Olha aí a árvore. Será que ninguém dos motorhomem quer? Olha isso. Ah, mas acho que está faltando a parte de baixo dela. Os pezinhos. Olha isso. E a árvore é grande, gente. Não é pequena, não. Só que depois tem que abrir os negócios, né? Os galinhos. Aqui, encaixa. Não estou enxergando os buracos. Aí, olha. Olha isso. É só abrindo, olha. Você vai abrindo os galhos. Super alta a árvore. Nossa, grandona. Uma pena, eu acho que eles jogaram fora porque perdeu o pé. Ah, mas é só colocar dentro de um vaso. Tudo tem solução hoje em dia. Tem esse negocinho aqui também, olha. Que bonitinho. Que dá para colar em alguma coisa. Eu vou amarrar um fiozinho para colocar na árvore de Natal. Achei muito bonitinho. E vamos ver o que tem na caixa? Porque eu não consegui ver direito. Jogaram com caixa e tudo, olha. Olha aí. Nossa, que cheiroso, ó. Começando bem. Começando bem. Um par de tênis. A única coisa aqui, ó. Descolou, mas isso aqui nada que uma cola não resolva, ó. Olha isso. Está com alarme, gente. O tênis está perfeito. Olha isso. Número nove. Não serve. O meu número é sete e meio aqui. Então, esse aqui não serve para mim. Mas está novo. Maravilhoso esse tênis. Ah, dá até para tirar esse negócio aqui fora, se quiser, ó. De uma vez. E daí, se colar, ele vai ficar descolando, ó. Olha aí. Tira o negócio marrom. E, ó. Nem precisa colar isso. Isso aqui cola e depois vai ficar toda hora descolando. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso aqui. Ah, passaram a navalha aqui, ó. Mas não tem problema. Dá para passar um fio bem fininho. E dá para colar. Para consertar. Olha por dentro, como que é isso aqui. Bem peludinho. Está com o alarme aqui da loja. E é dessa marca aqui, ó. Tahari. Quanto custava? Gente, 89 dólares. Olha isso. Que pena. Ah, lá na loja custava 24, ó. Esse aqui é o preço do Outlet, já. Que pena. Ai, quase cortei a mão, olha. Quase, quase, quase. Agora, vamos ver esse aqui. Esse aqui. Está até colado ali. Vamos ver. É um piment... Não, é um pimenta. Não, é um pimenta. Não, é um pimenta. Não, é um pimenta. Um negócio para azeite e vinagre. Olha aí, gente. Perfeito. Como que faz para colocar? Acho que só despeja assim. Olha que lindo. Da mesma marca, ó. Tahari. Por que que jogaram fora? Não sabemos. Talvez porque sujou toda a embalagem, né? Nossa, que lindo. Que lindo. Amei. Deixa eu colocar aqui para não quebrar. E vamos ver. Tem mais coisa aqui, ó. Outro. Puxa. Ai, olha que sujou, gente. Vocês estão vendo? A embalagem derramou alguma coisa. Na embalagem. Olha aí. Perfeito. Só que a cor é diferente, ó. Nossa. Que lindo. Ah, esse aqui quebrou, ó. Quebrou aqui e quebrou ali. Quebrou bastante. Deixa eu ver. Aqui dentro, ó. Um bonequinho. Ó, a colher dá para usar, ó. Uma colherzinha para mexer chocolate quente. Esse aqui está quebrado. Vamos colocar para cá com cuidado para não se machucar. E esse? Ai, eu pensei que não tinha quebrado, mas quebrou aqui, ó. Que lindo. Será que não dá para consertar? Não dá, né? Não dá para consertar. Mas olha que lindão. Quando eu peguei ali, não tinha visto que estava quebrado aqui. Que pena. Que pena. Deixa eu colocar com cuidado para não se machucar. Tem a caça de vidro também. Vamos tirar esse aqui para fora. Espera aí. Ah, tem bastante caça de vidro. Mas teve coisa boa também, gente, ó. Deixa eu ver esse aqui. Olha esse. Acessórios. Ó, acessórios deixa tudo melhor. Ó, está quebradinho aqui, ó. Mas isso aqui eu arranco fora. Perfeito. Aqui também, ó. Esse negócio de vidro aqui eu arranco fora. Um porta-joias. Ó, um enfeitezinho para o Natal, ó. Para colocar na árvore. Uma botinha. Era uma xícara, ó. No formato de bota. Isso aqui dá para arrumar, se quiser, ó. Uma botinha para enfeitar. Olha, outra taça aqui também, ó. De vidro. Vamos colocar ali junto. Isso aqui. Ah, o espelho, ó. O lado que aumenta, quebrou. O outro lado está perfeito, ó. Dá para usar para fazer a sobrancelha. Vou arrancar fora esse aqui. Vou deixar, porque essa parte aqui é bambu, ó. E aqui? Aqui é lixo. Aqui é lixo. Ah, uma taça quebrada. Ó, acho que isso aqui é a outra parte dele. Tem outro lugar. Acho que é esse aqui, será? Ó. Ah, é para carrinho de bebê. Isso aqui, ó. Para colocar, para colocar a mamadeira. Porta mamadeira. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou colocar ali para colocar a minha caneca de café. No lado do meu banco. Olha. Que letra é essa? Letra K. Dá para colar alguma coisa. Acho que vinha na taça, ó. É. E aqui, gente. Olha isso. É uma frigideira. Só que eles amassaram aqui o frigideira antes de jogar fora. Olha. Que pecado dessa marca aqui, ó. Amassaram mesmo. Que malvadeza. Isso aqui não tem jeito. Não dá para desamassar. Que daí solta produto. Estão vendo? Ó. Mas, tirando as coisas quebradas que a gente vai selecionar e jogar no lixo. Tem muita coisa boa para aproveitar. Só essa manta aí. E a arvorezinha de Natal. Os copos. Esse daqui também. Que eu adorei. Já pagaram a nossa aventura. Mesmo que se a gente não tivesse encontrado nada. O que vale é aventura. É lá e procurar. Adrenalina de entrar dentro do dumpster. E olha. Vou falar para vocês. Que eu cheguei na hora certa. Porque já tinha gente rondando lá para fazer dumpster. Se eu não tivesse chegado na hora certa. Já não teria dumpster hoje. Então é isso pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um videozinho aí para quebrar um pouquinho o clima da viagem. Mas, para você que gosta de assistir dumpster. Acompanha aí as nossas viagens também. Que eu gravo todos os vídeos com muito carinho. Espero muito que vocês gostem. E sempre que a gente tiver a oportunidade. Pode deixar que sempre vai ter os vídeos favoritos que vocês mais amam. E os preferidos aqui do canal. Um beijo e até amanhã se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.